Fala galera, beleza? Eu sou o Capi e esse é o Capi de Bike. Então, bora pedalar! Hoje, quarto dia de rolê na rota do vulcão e hoje será o nosso último dia na rota. Assim eu espero, se não acontecer nenhum imprevisto, porque hoje o dia vai ser bem pesado. E aliás, já começou bem pesado, né? Nós estamos saindo aqui de Caconde, especificamente aqui da pousada do xerife e, meu, já sai na parede, meu amigo. Sai subindo bastante, meu. Agora não tá dando nem para ver muito bem o visual lá de baixo, o que é uma pena. Dei bobeira, não consegui filmar um pouquinho para baixo ali, onde dava para ver, mas estamos subindo muito. Aqui, no meu lado esquerdo, lá para cima, fica o mirante de Caconde. A gente foi ontem lá porque sabia que hoje não ia dar para passar lá. Aqui nós vamos passar pertinho mesmo, mas o último quilômetro para chegar nele é uma parede e sai do caminho. Então, nós vamos evitar para não perder tempo hoje, porque o dia hoje vai ser bem pesado. Aqui já dá para ter uma ideia de quanto a gente tá subindo. É isso aí, meu. Bora começar esse dia que tá quente e já começou subindo. Bora pedalar. Tchau, tchau. E aí galera, hoje tá fácil não, viu? Menos de 10 quilômetros e já estamos na terceira parede, cara. Eu quero ver o dia que o Capil vai chegar e abrir o vídeo. É, hoje tá fácil, galera. Quando ele saque essa arminha dele do bolso ali, ele vai perder mesmo. Mas ele, acho que hoje é que a gente chegar. É, meu, não é fácil não, cara. Tá muito difícil. Até ontem mesmo que a gente achou que fosse razoavelmente tranquilo, foi pesado. E é isso aí. Deixa eu guardar o equipamento que já vai começar a subir de novo. Olha a parede. Bora pedalar. E aí E aí E aí E aí E aí é galera depois de uma hora de rolê dez quilômetros só pedalando cara só dez quilômetros de pedal uma hora para fazer dez quilômetros nós subimos praticamente 600 metros duro hein mas aí dá uma olhada no visual filho olha isso cara olha parece clichê né cara mais uma imagem dessa não tem preço não meu amigo bora pedalar o 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 É galera, depois de 30 km de muito sobe e desce, mais sobe do que desce, a gente finalmente chegamos numa partezinha mais tranquila, já tem mais ou menos uns 2 km, estamos andando no asfalto, subidinhas leves, mas já sabendo que antes de chegar em Poço de Caldas, tem 13k morro acima, eita, só para ficar um pouquinho mais fácil, faz parte, a duplinha aqui, tem que demais, é isso ai galera, bora pedalar, estou eu aqui de novo sofrendo numa subida, ninguém merece, para você que já subiu a Serra do Paiol, dá para ter uma ideia do que eu estou fazendo aqui agora cara, é uma subida bem parecida com o Paiol viu, toda de asfalto, são 13k que a gente está subindo, agora nós já estamos com 6 de subida já, pegamos dois trechinhos ali que eu vou te dizer viu cara, devia ter pelo menos uns 23% de inclinação, que dureza, é isso ai, estamos aqui para isso mesmo né, bora pedalar, é como eu sempre digo galera, se quer curtir um visual bonito, vai ter que sofrer, já estamos subindo aqui, mais ou menos uns, já tem 10k que nós estamos subindo né, já tem 10k né, 12k, 11km subindo cara, pensa na subida dura, mas olha isso, olha o visual de onde nós estamos, caro, é muito bonito, vale a pena, a gente sofre mas vale a pena, isso ai, bora pedalar. E ai galera, será que a gente subiu bastante? Dá um bico no visual, eu acho que todas as subidas que nós fizemos até agora, estão todas abaixo de nós aqui ó, tá tudo para baixo aqui ó, hoje a gente subiu de verdade mesmo, olha a represa lá, nós saímos de lá de perto lá ó, lá de Cacone, viemos até aqui, e ainda tem muita jornada pela frente, só estamos com metade da jornada de hoje ainda, bora pedalar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, estamos em Poços de Caldas, certo? E aqui é a associação que criou a Rota do Vulcão. Teoricamente, aqui que começa. Então, nós, apesar de estarmos praticamente terminando a Rota do Vulcão, a gente vai passar por aqui para poder fazer o fechamento dela, que vai ser para nós lá em Águas da Prata. Beleza? Então, é isso aí. Mais metade de um dia aí, mais 50k pela frente. Bora pedalar. E aí, você está em Poços de Caldas, conversa com um, conversa com outro, e a galera fala para você, daqui até Águas, só descer. Não é não? Aí, vem a setinha mandando a gente para o lado. Meu amigo, estamos subindo de novo. Só para variar, mais uma subida. Fazer o quê, né? Está acabando. Mas está acabando. Isso aí, meu. Agora que só falta mais uns 20, não, 20. Mais uns 40km, nós estamos chegando lá. Bora pedalar. É, galera. Estamos de novo numa subida. Básico, né? Bem básico. Mas agora está bem diferente o visual. Estamos no meio de uma plantação de abacate. Cara, se eu estivesse com um pote de açúcar aqui agora. Meu Deus do céu, viu? É nem rapadura. Olha aí. Quantidade de abacate. Esse pé está lotado, meu amigo. Coisa mais linda. Adoro abacate. Ó, boca cheia d'água. Meu Deus. Que legal, cara. Agora nós estamos quase chegando em São Roque da Fartura. Uma subidinha casca grossa. Para quem vem de Tambaú, fazendo o Caminho da Fé, conhece bem. Só que nós estamos do outro lado da parede. Parede do Caminho da Fé do lado de lá. Bem legal. Isso aí, meu. Bora subir. Bora pedalar. Tchau. 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 Eu, numa ocasião de fazer novamente Com certeza faria de Caconde a Poços de Caldas E no outro dia de Poços de Caldas a Águas da Prata Por quê? O trecho de Caconde até Poços de Caldas é simplesmente terrível Inclusive para quem começar a rota em Poços de Caldas Já tem que levar em consideração que esse último dia vai ser muito sofrido Você precisa guardar energia para esse dia Nós já saímos aí da Poços do Xerife, que já é um lugar alto Se não tivesse saído de Caconde mesmo, da cidade Teríamos mais subida ainda Então saímos da Poços do Xerife Já saímos subindo, sobe bastante Aí despenca muito E aí começa o serrote, o serrote muito cruel Muito cruel Sobe e desce Nós fizemos em uma hora de pedal, nós fizemos 10km Ou seja, 10km por hora, de média É pesado, muito pesado E aí, poxa, quando você pensa que Ah, agora tá tranquilo, já subimos e descemos Aí desce um bom tanto Anda um trecho no plano, pega um pouco de asfalto E fala, opa, agora sim Só que não Você olha, se você vê a placa assim Poços de Caldas para um lado e para o outro lado palmeiral Poxa, você fala, caramba, mas eu passei em Palmeiral No dia anterior, cara Como assim? E é justamente no sentido de Palmeiral que você tem que ir Ah, é cruel Porque você vai entrar em Poços de Caldas Por trás de Poços de Caldas Você vai chegar por trás da cidade Vai passar lá pelo Cristo E, aliás, é um lugar muito bonito Passa por um lugar assim De decolagem de Azadelta É muito bacana mesmo, o lugar de Rolivo Paisagem fantástica e tudo Mas são 13 quilômetros de serra, galera 13 quilômetros subindo Para chegar nessa parte alta onde fica o Cristo E aí despenca Uma descida assim, louca Que, aliás, eu achei que eu tinha ligado a câmera Para poder filmar essa descida E não tinha ligado Porque você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo Apesar de ser asfalto Ela é bem travada mesmo assim Então tem que estar bem atento Acabei não filmando Mas é muito louca essa descida E aí chega em Poços de Caldas A subida para chegar em São Roque da Fartura Ela é terrível, cara Dura pra caramba Não chega a ser a mesma extensão da serra Para chegar no Cristo de Poços de Caldas Mas é uma subida muito dura Longa E o finalzinho dela é um topete, cara Sim, ó Bem agressivo E passa por uma fazenda de plantação de abacate É legal isso aí Bacana pra caramba A gente passou do lado de São Roque da Fartura, cara Passamos do lado E aí vai de novo Sobe e desce Sobe, sobe e desce Sobe, sobe e desce E daqui a pouco entra no single track E aí a escuridão pegou a gente E a gente fazendo um single track Que mal passava o que dão da bicicleta, cara Subindo morro acima No escuro Por sorte Todo mundo levou farol Lanterna e tudo Então Aliás é uma recomendação, galera Vai fazer a rota do vulcão Leva farol e lanterna Porque você não sabe o que pode acontecer Bom, e aí Como eu estava dizendo Passou do lado e sobe e desce Cara, quando chegou no asfalto de novo lá Já quase em Poços de Caldas A gente falou Bom, infelizmente Vamos ter que abortar o final da rota do vulcão Que seria a descida Para Poços de Caldas Pela terra E nós Me mandamos direto pelo asfalto E chegamos em Poços de Caldas Nós ficamos um tempão descendo, cara E descida Uma descida muito longa E rápida Num frio Que estava doendo até os ossos Para chegar em Poços de Caldas Então se nós tivéssemos passado Pela estrada de terra A gente ia levar muito mais tempo Provavelmente ia chegar Sei lá, talvez umas Onze horas da noite Nem sei ao certo Como seria isso daí Então todos esses detalhes Essas coisas que eu estou comentando Nos finais desses vídeos aqui Eu vou concentrar E vou dar várias dicas Várias informações diferentes No quinto vídeo Que vai ser o próximo agora Que eu vou fazer Espero que vocês tenham gostado Das imagens desse último vídeo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Dá aquele joinha Para colaborar com a gente, certo? E bora pedalar? large e e E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri